Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e eu vim gravar um dos meus vídeos favoritos do ano, que é a tag dos 50%. Eu vou falar pra vocês sobre as minhas melhores e piores leituras desse primeiro semestre, né? Por isso que é tag dos 50%, pra quem não conhece. A gente fala sobre tudo que a gente leu de janeiro até junho. Tiveram livros muito bons, tiveram favoritos, tiveram livros não tão bons, tiveram livros mais ruins, mas, assim, o de um saldo geral foi realmente muito bom esse primeiro semestre do ano. Antes da gente começar, então, já curtam o vídeo ali embaixo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo por aqui. Me sigam também nas minhas redes sociais, são todas Luckyfishers, pra gente sempre ter uma interação maior por lá, porque eu tô sempre contando o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô assistindo, então, bem gostoso conversar com vocês pelas minhas redes sociais. Todos os livros que eu mencionar nessa tag, vai ter link de compras da Amazon ali embaixo na descrição do vídeo. Se vocês comprarem na Amazon algum desses livros ou qualquer coisa da Amazon em qualquer departamento do site, pelo meu link, vocês contribuem muito com a manutenção do canal, me ajudam muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. E também tem o meu projeto do Catarse, que é um projeto super legal, onde você pode me apoiar de forma financeira e receber algumas recompensas. Tem leitura conjunta todo mês, tem grupinho no Telegram, tem vídeo antecipado pros apoiadores, enfim, é super legal, dê uma olhadinha lá no projeto do Catarse. Então, bora lá começar logo a tag dos 50%. A primeira pergunta, ela já começa assim, ó, já pra pá na nossa cara, que é o melhor livro que você leu no ano até agora. E eu escolhi Como o Rei de Elfham Aprendeu a Odiar Histórias, que é um livro da minha autora favorita, a Holly Black. Ele é o livro 3.5 da série do Povo do Ar, então ele se passa depois dos acontecimentos de Rainha do Nada, que é o último livro da trilogia. Ele é um livro de contos, ele fala sobre um dos personagens principais aqui, que é o Rei de Elfham, né, que é o Cardan. E ele tem contos aqui super legais, fala sobre a infância do personagem, a gente conhece mais sobre o personagem aqui. E, gente, é muito, muito legal a gente conhecer mais sobre esse universo, conhecer mais sobre a mitologia do Povo das Fadas ali. Sem contar que esse livro é incrível, ele é cheio de ilustrações, ó, cheio de ilustrações, ele é muito lindo. Tem um vídeo de unboxing aqui no canal, mostrando esse livro bem certinho por dentro e mostrando também o meu box de Povo do Ar, que é esse box que tá aqui atrás, ó. E eu mostro tudo em detalhes pra vocês. É um unboxing muito feliz porque a Holly, né, como eu falei, é a minha autora favorita. E esse vídeo tá lindíssimo. Eu trabalhei com a galera record, né, na questão do lançamento desse livro, li esse livro aqui antecipadamente, então eu tenho todo um carinho muito especial por ele. Então, quando terminar esse vídeo, vão lá conferir porque vale muito a pena o vídeo, gente. Vocês vão me ver assim, é a pessoa mais feliz do mundo. A segunda pergunta da tag é a melhor continuação que você leu até agora. E eu escolhi A Garota dos Pesadelos, que é a continuação de Ana Vestida de Sangue. É uma duologia, e essa é a duologia da Kendri Blake, que é a mesma autora da série Três Coroas Negras. Eu não gostei do primeiro livro Três Coroas Negras, eu resolvi dar uma chance pro Ana Vestida de Sangue, que eu tinha bastante tempo aqui. E aí eu amei o Ana Vestida de Sangue, ele me surpreendeu muito. Eu achei que fosse ser um romance sobrenatural, YA, assim e tal. Mas não, ele é um livro, assim, bem puxado pro terror. E essa continuação aqui, gente, ela me surpreendeu muito, porque eu achei que a autora não tinha mais o que fazer na série, mas não. Ela expandiu a mitologia de uma forma que ela explicou muitas coisas que tinham ficado um pouquinho emabertas ou não tão bem desenvolvidas no primeiro livro. Apesar de que no primeiro livro tava tudo bem bonitinho, bem satisfatório pra mim, eu não sabia que eu precisava de uma continuação, e eu não sabia que essa continuação ia ser tão boa, gente. Nessa série aqui, o protagonista, ele caça fantasmas, e aí ele tem um atame, que é uma espécie de punhal e tal, e a gente descobre aqui da onde que veio isso, o que que tem por trás disso aí, a gente descobre meio que uma sociedade lá, as pessoas que caçam esses fantasmas, que levam eles pra outro lugar. A gente descobre muito mais aqui, tem cenas, assim, muito horripilantes, assim como no primeiro livro, e, ai, gente, eu amei, amei como finalizou, amei o livro inteiro, olha, fiquei muito, muito feliz e muito satisfeito com essa continuação. A pergunta seguinte é, melhor leitura de livro lançamento? E eu escolhi Destruidor de Mundos, que é o primeiro livro dessa nova série da Victoria Averard, que é a mesma autora da série da Rainha Vermelha, e eu recebi esse livro da própria Companhia das Letras, da própria Seguinte, eles enviaram alguns exemplares pra alguns influenciadores, né, pra alguns booktubers e tal, e eu fui um dos que recebeu, eu fiz um vídeo aqui de unboxing, mostrando ele, mostrando o marca-página transparente, lindíssimo, que veio aqui, e também falando do livro, né, uma resenha sem spoilers, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês poderem assistir. Eu gostei muito desse livro, ele é uma alta fantasia que se passa num universo que existem outros universos, né, tipo um multiverso, assim, tem portais e tal, e tem muita batalha, tem muita espada, magia, nossa, eu amei, amei. É um calhamacinho, mas assim, eu li super rápido, achei a escrita maravilhosa, e achei o livro incrível, foi realmente, assim, o melhor lançamento que eu li do primeiro semestre. Sem contar o Rei de Elfheim, né, porque ele já conta na outra categoria com o melhor livro do ano até agora, mas eu poderia colocar ele aqui também. Enfim, vocês entenderam. A próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, eu escolhi dois, gente, porque eu não consegui escolher só um. Um deles é Os Garotos do Cemitério, que é um lançamento da Galera Record, que ele tem personagens trans, e ele é escrito por autor trans também, e ele fala sobre magia e tal, e eu acho que eu vou gostar bastante, tô bem ansioso, bem empolgado pra ler ele. E o outro lançamento que eu tô muito empolgado é A Vida Invisível de Ed LaRue. Ambos vão lançar agora no segundo semestre do ano, e inclusive Os Garotos do Cemitério eu acho que já tá em pré-venda, e, ai, gente, eu tô muito ansioso pra ler esses dois livros. O da Ed LaRue, né, é da Victoria Schwab, e eu gosto muito dos livros dessa autora, a maioria dos que eu li eu gostei, só teve um que eu não gostei muito, que foi uma continuação, mas, enfim, não vem ao caso. E é um livro sobre uma moça que ela vive pra sempre, só que, apesar dela viver pra sempre, as pessoas, quando não tão conversando com ela ali, viram as costas, já não lembro mais dela, já não lembro mais do rosto dela, da existência dela, até que um dia uma pessoa se lembra dela, e aí a história do livro começa. Então são dois livros que eu tô muito, muito empolgado pra ler, muito empolgado pra que lance logo, pra que eu possa tê-los. Enfim, são os dois mais aguardados pra mim do segundo semestre. A outra pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano até agora, e é bem triste responder essa pergunta, né, porque, assim, eu escolhi dois livros ao invés de um, assim como na pergunta anterior, e eram livros que eu queria muito, muito ter gostado. Um deles é a Nona Casa, da Libardou, que é a mesma autora da trilogia Grisha, e da duologia Six of Crows, que é um livro new adult com uma estética dark academia, né, eles se passam numa universidade e tem magia e tal, mas, assim, ele tinha tudo pra ser incrível, mas eu não gostei da escrita, eu não gostei da história. Tem um vídeo aqui bem especial no canal falando sobre ele, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. E o outro livro é o Tipo Uma História de Amor, que é um livro que se passa nos anos 80, no auge da epidemia do HIV, e a forma como o autor tratou as coisas aqui no livro de forma geral, e como ele desenvolveu os personagens, a personalidade dos personagens, a história toda em si, sabe, e eu não gostei do livro, é um livro que me fez muito mal, eu até passei mal enquanto eu li, foi bem tenso, assim. Enfim, esses foram os dois livros que me decepcionaram agora nessa primeira metade do ano de 2021. A próxima pergunta é o contrário, né, que ao invés de ser livros que te decepcionaram, são livros que te surpreenderam, e eu escolhi Sereia, da Trisha Rayburn, que é o primeiro livro da trilogia Sereia, e é um livro que eu achei que ia ser um romance sobrenatural, adolescente e tal. Ele é um livro de mistério, com casos de mortes, né, assassinatos e tal, coisa policial, e tem a mitologia das sereias ali também, e é um livro meio melancólico. E, nossa, gente, eu gostei muito, 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 eu fiquei bem surpreso com esse livro. E também escolhi mais um pra essa pergunta, que foi o Confesso, da Colin Hoover. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência lendo Colin Hoover pela primeira vez, porque, Confesso, foi o primeiro livro que eu li dela, e eu fiquei muito surpreso. Então, tá ali em cima nos cards também, se couber ainda, né, porque eu acho que eu já falei muitos cards, se não couber, eu deixo o link ali embaixo na descrição do vídeo. Mas, Confesso, me surpreendeu muito também, é uma história, assim, muito madura, é uma história que traz coisas, assim, bem sérias e que eu gostei muito, muito mesmo. Gente, essa pergunta de agora é um pouquinho difícil, porque é sobre o novo autor favorito, um autor que eu tenha lido pela primeira vez, né, que eu tenha conhecido recentemente, ou que lançou o primeiro livro recentemente. É uma autora que já tem alguns livros publicados, mas foi, eu acho que o primeiro dela publicado no Brasil, se eu não me engano, não sei se estou certo nessa informação, mas foi a Silvia Moreno Garcia, que é a autora de Gótico Mexicano. Gente, esse é um livro que me surpreendeu tanto, ele traz um mistério, assim, muito legal. A protagonista, ela vai visitar a sua prima, que acabou de casar, e está morando numa casa com umas pessoas muito estranhas, né, junto com o marido dela, é a família do marido dela, é uma casa cheia de regras, cheia de coisas esquisitas lá, ela começa a ter uns pesadelos nesse lugar, e é uma casa, assim, vitoriana, sabe, aquela mansão, assim, gótica. Então, tem toda essa questão gótica, né, por isso o gótico mexicano, e traz muito embasamento histórico, né, traz essa sensação, assim, de México e tal, e se passa nos anos 50. Amei demais esse livro, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, que é um dos vídeos que eu acho mais legais aqui do canal, que eu gravei recentemente, então assistam, que está muito legal. Se couber, está ali em cima nos cards, se não, está ali embaixo na descrição do vídeo. Mas, enfim, a Silvia Moreno, então, por causa dessa escrita dela maravilhosa, desse livro tão incrível, ela se tornou aí a minha nova autora queridinha, minha nova favorita. Essa pergunta de agora é interessante, porque é sobre o livro mais diferente que você leu até agora no ano, e eu escolhi A Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro que estava disponível no Prime Reading. Eu li a edição da editora Melhoramentos, que é essa que está aparecendo a capa aqui pra vocês, e eu não sabia o que esperar, tipo, eu peguei ali antes de dormir o livro pra ler, sabe, baixei ali no Kindle pelo Prime Reading. E, gente, eu fiquei muito surpreso com a escrita do autor, que eu achei incrível, com a história que eu achei maravilhosa, com a mensagem que a história passa, sabe, porque, pra quem não sabe, a história desse livro é sobre um cara que ele acorda um dia, ele se transformou num inseto grotesco, tipo uma barata, assim, não diz o qual é o inseto, mas ele se transformou num inseto gigante ali, e ele se torna, então, um estorvo pra família dele, sabe? E é a partir daí que a história trata de vários assuntos, assim, bem importantes, bem legais e bem profundos, e, nossa, me surpreendeu demais, é um livro muito, muito diferente mesmo, assim, de tudo que eu já li. Aí, pra próxima pergunta, que é o seu personagem favorito mais recente, eu vou escolher a Noemi, de Gótico Mexicano, porque eu achei ela uma protagonista incrível. Ela é uma protagonista destemida, sabe? Como o livro se passa na década de 50, ela é muito à frente do tempo dela, sabe? Ela é, assim, realmente muito determinada, ela vai atrás dos objetivos dela, sabe? Ela é uma mulher muito forte, e ela peita ali os homens da época, os machistas daquela época, sabe? Ela é realmente muito, muito incrível. Tem a questão de ela ser mulher e de ela ser latina, e ela ter algumas cenas ali na história, né? Várias, na verdade, com personagens que são ingleses, que se acham um monte, e mesmo assim ela não desce do salto, sabe? Ela realmente é uma personagem muito incrível, assim, a minha personagem queridinha do momento. A outra pergunta eu vou responder bem rápido, que é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Infelizmente, nenhum livro me fez chorar, isso foi um pouco triste, né? Mas fazer o quê? Mas não chorei nenhum, alguns livros eu me emocionei, assim, mas não cheguei a chorar. E a outra pergunta é um livro que te deixou feliz, e eu vou escolher novamente o Rei de Elfheim, porque eu fiquei realmente muito feliz de ler esse livro. Principalmente por toda a experiência que foi ler ele antecipadamente, né? Ser o leitor oficial da Holly Black aqui no Brasil, e fazer a leitura sensível desse livro, ver se estava tudo certinho em relação ao universo da Holly, né? As traduções e tal, dos nomes dos seres aqui, né? Das criaturas, enfim. O livro tá impecável, tá lindíssimo, e me deixou muito feliz de ler esse livro. A pergunta seguinte, eu vou dar uma roubadinha, porque é sobre a melhor adaptação cinematográfica que você assistiu esse ano. Pode ter sido lançada esse ano, ou que você assistiu esse ano, né? E eu não assisti adaptações cinematográficas. Eu acho que nem teve muitas adaptações de livros pro cinema, né? Até por conta da pandemia e tudo mais. Mas teve uma adaptação pra série que eu amei muito, que foi a adaptação de Sombra e Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Grisha da Libardugo. Que foi adaptada junto com os personagens da duologia Six of Crows, né? Então teve a adaptação de todo esse universo Grisha dela. E, gente, eu amei a primeira temporada da série Sombra e Ossos. Foi uma temporada incrível. A adaptação ficou maravilhosa, os personagens ficaram incríveis, os efeitos especiais estão incríveis também. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Com certeza não cabe mais nos cards, mas daí eu deixo ali embaixo o vídeo na descrição pra vocês assistirem. Porque o vídeo tá muito legal. Ah, eu amei, eu amo esse universo Grisha. Amo falar desse universo da Libardugo. Ah, eu acho maravilhoso. Então, com certeza, Sombriosa foi a melhor adaptação de livros que eu li esse ano. A próxima pergunta é a sua resenha favorita, escrita ou em vídeo, né? Desse primeiro semestre. E eu escolhi a minha resenha de Estilhá-Sami, que é o primeiro livro da série Estilhá-Sami. E eu amei de fazer esse vídeo, gente. Foi vídeo que eu falei ali tintim por tintim do livro, né? E a proposta desse vídeo é dizer pra vocês se, mesmo um livro tão antigo, lá de 2012, se é um livro que funciona ainda nos dias de hoje, né? Se funciona esse tipo de história, mesmo em 2021. Esse tipo de escrita, de abordagem, né? Da autora, de personagem e tal. Então, ficou um vídeo muito completo, muito legal. Ele tem spoilers, mas é um vídeo que vale muito a pena. Então, eu vou deixar pra vocês o link também ali embaixo na descrição. A última pergunta dessa tag, infelizmente, né? Porque essa tag só tem perguntas muito legais e muito maravilhosas, né? É o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E eu comprei Dance of Thieves e Vow of Thieves. Gente, olha esses livros. Olha essas capas. Gente, olha essas lombadas. Sério. Olha essa perto de trás dos livros. Olha esses cortes. É tudo muito lindo, gente. Eu tô apaixonado por essas edições. E ainda teve A Maldição do Mar, que tem essa capa linda aqui, holográfica, gente. Olha só. Olha que edição maravilhosa. Inclusive, está na minha tibiar de julho. Pretendo ler ele em julho. E eu ganhei da Bru. Da Bruna, do escritor Arruvian. Também vou deixar o link do canal dela pra vocês ali na descrição. A Bru é maravilhosa. Ela me deu esse livro de presente. Fiquei muito feliz porque eu queria muito ler. E esse livro também é lindo. Então, esses aqui foram os livros das minhas respostas, né? Da tag dos 50% sobre os melhores e piores livros que eu li agora no primeiro semestre de 2021. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, por favor, de clicar em gostei ali embaixo. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Me seguir nas minhas redes sociais. São todas luckfishels. E conheçam também o meu projeto do Catarse, né? Como eu falei, é um projeto super legal. Onde tem leitura conjunta mensal, vídeo antecipado, grupinho no Telegram. Conheçam lá também. Se vocês quiserem comprar, né? Qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, já sabe, né? Links todos ali embaixo na descrição. Vocês me ajudam muito comprando pelos meus links. Isso é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que eu vejo vocês no próximo. Tchau!